Fala rapaziada, mais um vídeo de review de mouse aí pra vocês, né? Eu tô com muito mouse aqui pra testar, vocês não tem noção, mas quem quiser ter um spoiler, saber aí os próximos reviews que eu vou trazer pro canal, vai lá no meu Instagram que eu fiz uma publicação, é oluidtech, eu vou tá deixando aí, passando na tela, e também tem na descrição, então é bem simples de achar, e eu fiz também alguns stories de unboxings, de futuras análises que eu vou tá trazendo aqui pro canal, beleza? O vídeo de hoje vai ser análise desse mouse aqui que a gente encontra na AliExpress, é mais um daqueles, galera, que eu peguei lá naquele pack de unboxing, né? Mega unboxing de mouses. Esse aqui é o AJ390 da marca Ajax, eu peguei aqui a versão branca, só que vocês têm que ficar de olho, galera, porque existem muitas variantes desse mesmo mouse, né? Eu vou deixar o link do anunciante que eu comprei aí na descrição. Esse aqui vem com sensor PW3338, pelo que o vendedor me disse, beleza? A gente ainda não abriu, mas ele informou isso. É um sensor, pelo que eu vi aqui, topo de linha, ainda não tá registrado no site da Pixart, então é por isso que eu peguei, né? Fiquei bastante curioso pra saber o desempenho dele, mas ele chega até 16 mil DPI. Normalmente, quando tem aí essa taxa de DPI mais alta, o sensor é um pouquinho mais caprichado, beleza? Claro que tem interpolação em toda essa questão, né? A quantidade de DPI não significa que o mouse vai ser bom, então assim, se você ver um mouse 30 mil de DPI, abre o olho, porque pode ser interpolação e o sensor dele ser ruim, beleza? Então é isso que a gente vai ver, não só o sensor, né? Mas também outras características, vai ser uma análise completa, apesar de eu não estar testando esse mouse aqui durante muito tempo, tem menos aí de 5 dias que eu tô usando ele direto, beleza, galera? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, bora aí pra análise do AJ390 da AJAZ. Qual foi, rapaziada? Se liga só, toda semana rolam promoções diversas lá no site da Terabyte Shop, inscrito aqui do canal que quiser aproveitar essas promoções, eu sempre separo uma lista de bons produtos que estão na descrição, então se você quiser aproveitar esses descontos, é só arrastar um pouquinho aí na descrição e aproveitar. Dá uma olhada ali que eu tenho certeza que tem coisa boa pra vocês. Pessoal, então vamos começar a análise aqui falando um pouquinho sobre os aspectos físicos desse mouse, e eu queria enfatizar o quanto eu achei ele bonito, cara. Essa versão branca ficou muito acertada aqui por parte da AJAZ, ficou um contraste legal, os botões todos pretos, e o shape dele branco. Ele tem uma iluminação também muito bonita, que pega um feixe de LED, praticamente toda a base do mouse, a parte de baixo aqui dele, e dá esse efeito no mousepad, chroma, que fica realmente muito bonito. Além disso, ele também tem aqui uma iluminação na parte de dentro, no logo, a AJAZ escrito, e o do scroll. Essa iluminação indica a taxa de DPI que tá ativa no momento, e ela só tem esse efeito pulsante aí, em uma única cor, beleza? Quanto ao shape do mouse, ele tem a mesma característica aí dos mouses da Gloros, o Model O, e o próprio M700, que eu trouxe a análise aí recentemente, né? Eu tava testando o M700, vim aqui pra esse, e me adaptei bem rápido, é um shape que tem a maior altura centralizada, e normalmente a gente recomenda mais pra quem tem pegada palma. Eu tenho aqui uma mão pequena, galera, 16,5cm, né? Considerando aqui o começo do pulso até o final do dedo médio, e uso a pegada claw. Normalmente, esse tipo de mouse não fica muito bom pra mim, mas não senti nenhum problema, galera. Bem confortável a movimentação dele, beleza? O único porém aqui que eu quero deixar registrado, é que o clique desse mouse aqui, ele tá bem mais duro, bem mais rígido, do que o do M700, inclusive até faz mais barulho, né? Eu ainda não abri o mouse, não sei aí qual switch eles estão utilizando, nos botões principais, mas são switches mais táteis, né? A gente precisa fazer um pouquinho mais de força pra ativar. Não é ruim não, mas é só esse detalhe aí que eu observei logo de cara, quando eu troquei de mouse. Fora os dois botões principais, ele tem aqui um botão pra troca de DPI, que fica centralizado, só tem só um, né? O botão da scroll, por falar nisso, a scroll é bem fixada, não faz barulho, né? Quando a gente movimenta o mouse, o mouse é bem construído, por falar nisso, a carcaça dele, né? Material plástico é de boa qualidade. E aqui nós temos os dois botões laterais, eles são um pouquinho mais... pegam uma camada maior aqui, né? da lateral do mouse, se a gente for comparar com o M700. E é um botão também mais tátil do que normalmente a gente encontra aí em botões laterais, beleza? Então, achei bacana esse aspecto. Um ponto que eu quero destacar aqui pra esse mouse, galera, que eu não curti muito, é um ponto negativo, é esse cabo, cara. É um cabo que ele tem a malha flexível, né? Naquele estilo para-cord, porém, o cabo que eles utilizaram, o USB, ele é bem rígido. Então, assim, não é um cabo tão flexível quanto os outros concorrentes, né? O do M700, por exemplo, é bem melhor que esse aqui. De toda maneira, ele não atrapalha muito, mas se você quiser, é bom utilizar aí um mouse bungee, né? Pra poder evitar aí que o cabo faça peso e acabe atrapalhando na mobilidade. Fora isso, aqui na parte de baixo, galera, os skates deles são convencionais, não são daquele tipo PTFE. Ao menos, parecem ser, né? Daqueles convencionais, mas o mouse desliza bem também, né? E outro detalhe aqui, na parte de baixo, é que ele tem esse botão, esse switchzinho pra gente trocar aqui os efeitos de iluminação. E tudo isso a gente consegue também trocar lá, né? Via software. Mas, tem aí esse botãozinho pra te facilitar a vida, caso você queira ir modificando aqui os efeitos de iluminação. Vou mostrar agora pra vocês um pouquinho do software do AJ390, mas eu queria alertar que esse software, galera, ele possui macro pra recuo, pra ajudar no recuo das armas. Portanto, se você for jogador competitivo de CS, qualquer outro jogo desses, né? Fica esse alerta, porque ele pode acabar te banindo, né? Por conta disso. Pra ativar esse recuo, é só vir aqui na parte de game mode e ajustar certinho. Eu não recomendo utilizar, porque tu pode acabar sendo banido. Vamos voltar aqui pro software. A gente consegue ajustar, né? Na verdade, configurar determinada função pra todos os botões que o mouse possui. Temos aqui três perfis. Primeiro submenu, efeito de iluminação. A gente tem aqui diversos efeitos. Efeito estático e por aí vai, né? Dá pra mudar as variações dele de velocidade, direção. Aqui nós temos as faixas de DPI. São seis faixas ajustáveis de 100 a 100, galera. E dá pra desativar uma faixa caso você não utilize. Beleza? E as cores aqui também são pré-definidas. Aqui nós temos aqueles menus que a gente encontra lá no próprio sistema operacional. Detalhe aqui que não tem, né? Controle de LOD. Eu não sei se esse sensor também possui. Controle de polling rate. E aqui, o macro. Beleza, galera? Então, assim, software básico, mas tem todas as funções até demais devido ao macro pra mira. Mas, pras funções que o sensor tem, né? Só faltou aí mesmo o ajuste de LOD. Galera, vamos aqui a uns testes práticos do mouse. E antes vocês podem ver aí como que o mouse saiu no mouse tester. Ele foi bem em todas as níveis de DPI, não teve aceleração. Então, assim, aqui no Valorant vocês podem ver, ó, movendo de um lado pro outro rapidamente. Ele não trava, não tem nenhuma inconsistência. O LOD dele também tá baixo, cara. Dá pra fazer aqui, ó, os flick shots e as remadas de boa. Então, isso aí tá tranquilo. O sensor parece estar bem implementado. Não tem aceleração também. Vou fazer o teste de aceleração aqui, mas no Valorant ele tem um multiplicador, né? Então, não vai dar muito perfeito que nem no CS. Mas vamos lá. Vou fazer aqui rapidinho também. O tiro some, né? De determinado tempo. Então, não é tão legal aqui pra fazer esse teste no Valorant. mas, cara, tá sem aceleração, galera. Se tiver, é pouquíssima coisa, beleza? Que não vai interferir muito na gameplay. Aqui, ó, vocês podem ver, o scroll do mouse também tá bem responsivo. É, no caso, ele também é muito sensível que nem o do M700. Ele não é tão nivelado, mas daqui a pouco a gente vai abrir aí pra ver o que tem dentro, né? Mas, cara, eu aprovaria tranquilo aí o sensor do mouse. Pelo menos isso tá funcionando de boa. O único porém é o cabo, né? O cabo dele é esse cabo mais rígido e acaba atrapalhando um pouquinho se você utilizar o cabo reto ali por detrás da mesa e não tá utilizando o mouse bungee e nem colocar um pouquinho do cabo pra ir em cima da mesa, né? Pra não ficar atrapalhando e batendo em nenhum canto, beleza? Fora isso, cara, o mouse tá show de bola. Pessoal, então essa aqui é a construção interna do AJ390. A base dele é bem construída, como eu havia comentado anteriormente. É um plástico ABS de boa qualidade. Eu não gostei muito só desse esquema aqui dos botões laterais dele. Achei meio frágil, como se fosse com pressão ali, né? Aquelas pontas de plástico ali pode ser que quebre com o tempo. Mas, enfim, é bem construído a parte do shape. Aqui a PCB dele nós temos a logo da Jazz, assim como o do Deluxe 700, né? Bem parecido. Tem um LED aqui dentro. Restante dos LEDs, todos SMD a parte de trás ali da PCB. Botões principais, eu meio que acertei, galera. Eles não são Omron, né? Eles são Ruano. É esse Ruano todo azul aqui, que eu acho que é o mesmo, cara, utilizado nos mouses da Zowie, pelo menos a primeira versão daquela linha EC. Beleza? São cliques mais rígidos, realmente. aqui nós temos um codificador da Switch chamado... Da Scroll, aliás, é chamado F-Suite, né? É o codificador aí mais genérico. Os outros botões também são todos mais genéricos, galera. É de uma marca que eu não conheço. Beleza? Mas vocês podem ver aí a logo dela. Também não tem aqui nenhuma descrição da durabilidade desses cliques. Mas são aqui mais simples, né? Vocês podem notar isso. aqui a controladora do mouse e o sensor dele que é realmente aí um PAW3338 mas tem uma descrição a jaz logo à direita, galera. Então deve ser algum tipo de sensor modificado aí pela jaz, né? No site da Pixas até tem alguns PAW mas enfim, o sensor como vocês puderam ver aí durante os testes se saiu bem. Não tive nada a relatar aí sobre esse sensor. Uma construção ok, mas poderia ser melhor, né? Aí tem outros concorrentes que na minha opinião ficam à frente. Caso aí do próprio M700 da Deluxe. Então, rapaziada, para fechar aqui rapidamente uma opinião minha aqui sobre o AJ390. Está longe de ser um mouse ruim. Ele tem um bom sensor, está bem implementado, né? Como vocês puderam perceber o rastreio foi excelente. Tem uma boa construção, a gente pode dizer, mas eu acho que tem concorrentes melhores. Próprio o Deluxe M700 e o Razer Viper Mini que eu testei aqui recentemente. Até o Machinic, o M620, eu considero ser um pouquinho menor do que o AJ390, galera. Isso porque o cabeamento dele é rígido, né? O que acaba atrapalhando um pouquinho. Ele também não é um mouse muito leve, o que para algumas pessoas pode ser um ponto negativo, talvez, né? Assim, 75 gramas até ok, mas poderia ser menos, né? Se a gente for comparar com outros mouses. Fora isso, ele tem um bom acabamento, é um bom material e tem aquele ponto do software também, né? Para vocês tomarem cuidado com aquela parte ali de macro. Se um jogo pegar, pode até acabar te banindo, beleza, galera? Então tem esses pontos aí que vocês devem levar em consideração. Basicamente isso, a review, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí a sua opinião caso você tenha um AJ390. Deixa o like também no canal, muito importante. Me segue lá no Instagram que é o Luiz de Tec. Valeu e fui! Abração, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!